A loja de materiais para construção Neibaiano prova e comprova o quanto valoriza seus clientes e adere a imperdível oferta. Diga que viu no jornal Jogo Sério e ganhe descontos. Por meio desta parceria, os consumidores que chegarem ao estabelecimento e informarem que viram a propaganda da loja Neibaiano no Jogo Sério, pagarão menos pelos produtos adquiridos. E você já sabe, referência em bons preços, produtos de alta qualidade e atendimento diferenciado é na loja Neibaiano. Não se esqueça, pois esta promoção é por tempo limitado. Visite agora mesmo a loja Neibaiano, diga que viu a propaganda no jornal Jogo Sério e ganhe descontos imperdíveis. Tá esperando o que? Levanta correndo do sofá, vem pra loja Neibaiano, você também! Tchau! Tchau!